Você conhece aquela expressão em casa onde não há pão todos discutem e ninguém tem razão? Parece um pequeno verso, mas na realidade é muito mais do que isso. A falta de dinheiro, falta de emprego e de sustento no lar tem sido um dos principais motivos para o aumento dos divórcios e das discussões no seio familiar. Não há amor que resista à miséria. Ou será que há? Bem, o meu copo com água já está preparado e a Darlene vai provar para mim que a decisão de desistir ou não da sua família e da sua prosperidade é totalmente sua. Vamos então ao seu caso verídico e já voltamos intercedendo por si e pelos seus. Eu e o meu marido começámos a perder tudo inexplicávelmente porque ele decidiu trabalhar por conta própria. E embora morando dentro da mesma casa, ele deixou de falar comigo inexplicávelmente. Dormia no sofá ou dormia na cama. Foi através do seu pai que conheceu o centro de ajuda. E tive a certeza que ali iria ter uma resposta. E tive novamente a trabalhar por conta própria, recuperou os carros dele. Eu neste momento também estou a trabalhar. O meu marido também conseguimos casar e hoje estamos felizes. Hoje a minha vida está totalmente transformada. Não apenas a pão, mas há também comunicação, respeito, a prosperidade. Esse é um direito seu. Vamos juntos combater a força da miséria nesta segunda-feira no centro de ajuda mais próximo de si. Aqui em Lisboa, nós estaremos na sede internacional do centro de ajuda. Para mais informação, ligue para a linha amigo 24 horas. Mas não agora, depois da oração. Falemos com Deus. Deus, obrigado pelo Senhor ter livrado esta pessoa do pior, da morte. Ainda que o mesmo esteja desempregado, endividado, eu peço, usa esta água e prospere a todos que oram comigo. Pois o Senhor disse que veio trazer vida e vida com abundância. Beba, participemos juntos. E receba a energia de Deus para trabalhar, lutar, estudar, mas também prosperar. E você que crê, diga, eu lutarei. Então, saiba que juntos uniremos forças e combateremos a força da miséria, que tem destruído milhares de lares e milhares de vidas. Mas não destruirá a sua. Nesta segunda-feira, então, em todos os centros de ajuda. Eu quero lembrar a todos vocês que domingo, pelas nove e meia da manhã e às quinze horas, nós estaremos também a interceder pela sua família. Não desista da sua felicidade, pois é um direito seu ser uma pessoa bem-sucedida. Música Música Música